Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje nesse vídeo para falar para vocês, né? Eu fui fazer uma visita hoje para um pessoal de um apartamento, um apartamento muito lindo, gente, muito lindo. E o preço, gente, não é aquele preço também que vai lá assim que descabela, não. Eu achei um preço bem adequado para o lugar, viu gente? O lugar que foi todo renovado agora, cozinha toda equipada, com fogão, forno elétrico, os armários todos postos agora, está tudo novinho a casa, toda pintada, tudo novinho a casa, está impecável, viu gente? E eu adorei o apartamento, muito, muito bonito, tá? Então, quem quiser me contratar para estar fazendo esse tipo de serviço, eu vou no lugar, faço a visita, tiro as fotos, gravo para a pessoa ver, se a pessoa tiver interesse em fechar negócio, tá bom gente? A gente fecha. Então, dá uma olhadinha aí no apartamento e me fala o que vocês achou, se vocês gostaram, se recomendam, se vale a pena ou não, viu gente? O apartamento, assim, bem no centro, bem localizado, perto do supermercado Pingo Doce, perto do milênio, perto das finanças, está bem localizado, gente, perto das fábricas, tá? Para estar saindo, para estar se locomovendo. Não preciso de carro, gente, de pé, de pé dois, você vai em todos os lugares, resolve todos os seus, o que você tem para resolver, tá? Então, super compensa. E bem na esquina, muito bem localizado, sabe? Assim, embaixo tem café, do lado tem café, muito bom, gente, o lugar e o apartamento, tá bom? Então, se vocês quiserem saber mais a respeito, me chame no Instagram, Natalia em Portugal, me segue lá, tá bom, gente? E se alguém quiser me contratar para esses serviços, me chama lá que a gente bate um papo e eu falo para vocês tudo a respeito. E outra coisa, vou deixar aqui na descrição do vídeo, gente, o curso de inglês, francês e o curso de manicure, de unha de gel, para quem está vindo e quiser fazer este curso, tá? Clica lá para vocês dão uma olhada e saber mais a respeito, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para vocês me falar o que vocês acharam deste vídeo e o que vocês acharam deste apartamento. Vamos ver? Então, bora lá? Vamos lá ver. Então, essa daqui é a entrada. Aqui é um quarto? Aqui é um quarto? Aqui é uma sala só. Aqui é uma sala? Aqui é outra sala? Aqui é outra sala. Aqui é uma sala na praça? É, você tem que virar logo para a praça e a gente... Aí, deixa eu... Deixa eu sair. Aqui é uma sala. A entrada. Cada um tem o seu, que nós não vamos imaginar. A nossa sala. Força. É melhor. Aqui é o corredor. A sala e o corredor. E agora três quartos seguidos. Este, outro e outro. Então, aqui é outro quarto. Aqui já é a cozinha. Aqui é a cozinha. Nossa, está bem arrumadinha. Ela já está equipada, né? A cozinha. Sim. Aqui é o outro quarto. Aqui é a casa de banho. Casa de banho, só tem uma? Hoje vem essa e tem a outra à frente. Esta ali. Que já não é completa. Esta é completa. Essa não. E aqui em cima? Ela é uma pequena dispensa. Aqui ainda tem uma dispensazinha. Sim. Aqui também é outro quarto. É pequenina. Aí é outro quarto. E aqui é um sótão. Ele pode subir. Ainda estão lá os espaços. O que ele vê a criança. Para brincar. Se quiser arrumar coisas. É um espaço aí. Aqui é um. Aqui é um. Aqui é um sótão. Aqui é um sótão. Aqui é um D3. Está tudo novinho, né? Está tudo novo. Então, a cozinha for montulada. E aqui não é a gás mais? Já é? Não, já é tudo elétrico. Não é o próprio. E gás, não. Tudo novinho. Tudo. Olha, no caso, se a pessoa for para uma... Ali é para a máquina da louça. E na outra casa de banho, que não é completa. É para a máquina da roupa. Ah, está lá no meu. Está lá o espaço para... Se for necessário, depois pôr um laboratório por cima. Mas isso depois tem de ser de acordo com a pessoa que cá viveu. Se for uma pessoa que não seja de estatura muito alta, o pescelejado disse. O laboratório vai ficar muito alto. Pode não ser uma boa ideia. Dei que não estivemos a fazer um investimento, porque será feito na medida em que em cá estiver se achar necessário. Se achar necessário. Aqui ainda tem depois esta varanda, porque depois é a saída. Está a ver? O apartamento que está em obras é este. Ah, está. Ele fica ao lado do nosso. E depois tem por baixo isto. Está a vir estas grades. É em toda a volta. Então, no caso, ali é a garagem, né? Onde está coberto. Ele está aquele telheiro. É a nossa garagem. É a garagem deste apartamento. Uhum. A escadaria vai até lá baixo. É um acesso tanto para entrar por dentro como por fora. No caso, eles têm prazo de quando vai ficar pronto este... Não sei. Não sabe, né? Não sei, não. Proprietário é da Arouca. Não sei quando irá ficar pronto. No caso, este daqui é a entrada do apartamento. Já é a entrada? Não. Não, está no lugar. 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 É. Sim, sim. Bem espaçosa, né? O vidro é para ser sustituído. Aquilo vai virar a ser sustituído ao partido. Assim, o do outro também. Os dois vidros vão ser arranjados. Uhum. Nossa, e aqui está bem assim... Está bem assim... É o marzinho, né? Eu acho. Somos sustituídos. Somos sustituídos. Sabe quanto que é o valor deste apartamento-arrendamento, gente? 650 euros, viu? E sabe o que ela pediu? É... Um calção e duas rendas. Somente isso, tá bom, gente? E eu achei bem, assim... Bem legal, porque muita gente tem exigido muito para estar arrendando, viu, gente? Um apartamento. Tem pessoas que estão pedindo... Se você não tiver afiador, eles pedem mais renda, tá? Mais calção. E essa senhora não. Essa senhora pediu apenas... É... Um calção e duas rendas. Então, compensa. Tá? Então, dá uma olhadinha aí. E depois fala o que vocês acharam. E depois fala o que vocês acharam. Então, gente... Deixa lá nos comentários. Ou então me chama no Instagram para falar o que vocês acharam do vídeo, tá? Desse apartamento. Viu, gente? Muito top, né? Então, tá. Se quiser bater um papo comigo, já falei. Me chama no Instagram. Natalia em Portugal. Tá bom, gente? E se inscreva no canal. Deixe seu like. De graça. Vocês não pagam nada por isso. Viu? E me segue aí, gente. Tudo sobre Portugal e muito mais. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.